Ah, tá começando o mês aí, né? O mês de junho. O que a gente tem aí? O que a gente vai enfrentar no mês de junho pela frente? Não a gente aqui, pelo amor de Deus que isso... Não, no geral, né? Ó, eu vou dar uma dica pro programa e vou dar uma dica pra todos que estão assistindo. Mês de junho, mantenham muitas frutas dentro de casa. Frutas. É o mês do Odoo Bará. É o mês 6. É o mês da sorte. E este Odoo, esse destino, adora fruta. Principalmente pra vocês que é de Xangô, de Oxalá, de Oxó, de Exu. Nossa, isso vai dar super certo. Super certo. O aroma das frutas, as cores das frutas, o adocicar das frutas, traz muito progresso pra vida e traz muito progresso pra dentro da casa. Então vai ser um mês, não só pra vocês aqui do programa, mas pras pessoas que estão assistindo a gente, muito financeiro. A pessoa que entrar com a cabeça focada no dinheiro, ela vai faturar bem nesse mês. Seja vendendo no farol, ou seja o empresário que tem uma Ferrari. Não importa. Focou esse mês no dinheiro, é um mês do financeiro. O espiritual, ele vai caminhar junto com essa questão do dinheiro. Você tem que cuidar desse mês do seu espiritual em específico, porque ele vai definir todo o seu segundo semestre. Então vocês precisam entrar o mês de julho já muito bem. Estou falando com todos, mas o mês de junho vai ser determinante pras economias do restante do ano.